E nós vamos então agora voltar a falar sobre o pronto atendimento municipal, onde está a repórter Lívia de Oliveira, que traz informações ao vivo pra gente sobre a Comissão de Seguridade Social da Câmara, que fará hoje uma visita no local. Boa tarde, Lívia. Boa tarde. Nós estamos aqui ao vivo no pronto atendimento municipal. O movimento hoje continua grande, tem bastante gente aqui na sala de espera, muita gente também lá fora. Nós entramos em contato com o secretário municipal de saúde, que está em Curitiba, participando de uma conferência. E quem vai explicar pra gente como é que está a escala é o diretor de urgência e emergência, Wander Koussak. Wander, a gente percebe aqui também que tem pessoas sofrendo aí, aparentemente com bastante dor. E também temos pessoas que vieram buscar uma consulta, porque não encontraram um médico na unidade básica de saúde. Qual a situação de vocês hoje? Bom, lembrando que as escalas médicas, nos prontos atendimentos, tanto no PAI quanto no PAN, elas funcionam normalmente, têm funcionado normalmente. Esporadicamente a gente tem alguma falta ou outra de médico, mas é afastado por próprio mesmo atestado médico, né? O médico fica doente, né? Então a gente se afasta e por férias também dos profissionais, né? Agora, o que nós temos, o que a gente tem aí percebido é realmente um aumento muito grande da demanda nos prontos atendimentos, né? Essa demanda é mais pela consulta simples, né? Que vocês caracterizam aí com a luz azul, com a etiqueta azul, a verde, né? Que é uma urgência mais de baixa gravidade. Ou é mais aquele atendimento da tarde à vermelha, né? Em que tem urgência de altíssima gravidade? Correto. A maioria da procura espontânea da população é realmente quando eles chegam em infecção classificados, né? De acordo com a gravidade do risco e realmente a maioria dos atendimentos, elas se classificam em baixo risco e não nos atendimentos de urgência e emergência. E vocês já conseguem identificar por que que essas pessoas que não têm tanta gravidade vêm para o pronto atendimento que seria destinado ao atendimento de urgência? Na verdade, a gente tem um conjunto de fatores que levam à procura dessas consultas de baixo risco no pronto atendimento, na urgência e emergência, né? Então, são um conjunto de fatores que a gente necessita de que, né? A gente precisa de médicos também na atenção primária. A gente precisa também que a pessoa, o usuário também trabalhe com a prevenção, que ele se cuide, que ele tome sua medicação corretamente, para ele que não tenha, né? Exercebação do seu quadro clínico e que venha procurar a unidade de pronto atendimento. Hoje são quantos médicos aqui no PAN de plantão? Hoje nós temos quatro médicos no plantão. Durante as 24 horas ou por turno? Sim, durante as 24 horas. Ok, muito obrigada pelas informações. E amanhã a Comissão de Seguridade da Câmara de Vereadores vai estar aqui fazendo uma análise da situação. No ano passado, 50 unidades básicas de saúde foram visitadas, foi entregue um relatório à Secretaria Municipal de Saúde. Vamos conversar com a Lenir de Assis, que é vereadora, faz parte dessa comissão. Vereadora, desse relatório que já foi entregue há um ano, o que vocês puderam observar aí de realização aí concreta para a melhora da situação? E lamentavelmente nós tivemos um relatório com mais de 200 páginas, né? Onde constatou-se diversas situações que a população, ela vem fazendo esse apelo pela minoria da saúde no município de Londrina. E o que ocorreu apenas alguns reparos físicos. Mas na condição de atendimento da população, tanto nas UBS, que é a porta de entrada de serviço para toda a população, como em unidades de pronto atendimento, como o PAI, o PAN e também o Leonor e outras unidades, o problema continua e continua muito grave. Nós temos aí horas e horas de espera da população, como vocês já mostraram aqui no PAN, e isso não pode continuar assim. Por isso a comissão retoma essa cobrança, já encaminhamos ao Ministério Público também essas demandas, para que a Prefeitura de Londrina organize, sobretudo nas UBS, elas têm que estar equipadas com medicamento, com profissionais atendendo a população, para que esses pronto atendimento tenham fluxo menor de pessoas, e atendendo apenas os casos graves. Mas para isso é necessário que as UBS estejam todas equipadas e com o profissional atendendo. Vocês chegaram a fazer aí um diagnóstico de por que tanta gente que poderia ser atendida nas unidades básicas e outros prontos-socorros vem aqui para o PAN? Exatamente, esse é o problema, não apenas na questão do PAN, mas também como caso de hospitais também. A porta de entrada, uma grande parte da procura nessas unidades, são casos que deveriam ser resolvidos lá no posto de saúde, perto da casa das pessoas, ou pela equipe de profissionais de saúde da família. São esses profissionais que têm que estar completos nas suas equipes, e isso nós vamos cobrar do prefeito, cobraremos também do secretário de saúde, para que nós tenhamos as equipes de saúde da família atendendo a população, onde a população mora, que são as UBSs. Na ausência desses médicos, nas ausências desses serviços nos postos de saúde, essa população certamente virá para as unidades de pronto atendimento. E aí, é claro, um número muito maior de pessoas para serem atendidas aqui, quando esses deveriam ser atendidos nas suas UBSs. Ok, muito obrigada pelas informações. Lívia de Oliveira, para o Jornal Tarobá.